Olá, seres humanos. Opa! Eu acabei de dormir o voo inteiro. Mas enfim... Oi, gente! Cheguei! Estamos indo viajar. Estamos chegando em Fortaleza. Na real, já chegamos em Fortaleza. Considerações finais sobre esse voo. Que você é a pessoa que mais dorme no mundo. Mais come e dorme no mundo. Comeu, aí dormiu, agora você vai cagar. Aí depois você vai dormir, comer, cagar, cagar, comer, dormir. Você vive a base disso. Eu sou um passarinho. Vocês são doido, moleque! Você namora quem? Eu namoro um moleque. Por quê? Não, não, não. Chinelão com meia, casacão largo, calça larga. Me amarra. Muito maneiro. Tu gosta? Tu acha maneiro? Juntos, jogar um videogame. De pauzinho. Tomar cerveja juntos. Eles deram uma van inteira pra gente. Só que só tem eu e ele mesmo. Me senta. Com esse ventinho aqui, ó. É ele que eu quero aqui. Olha a tigracinha. Meu namorado. Brincadeira. Já temos um coco. Será que dá? Quer abrir pra mim, filha? Faz isso, por favor. Então abra meu coco, por favor. Beach Park, eu acho que eu já amo mais vocês do que eu amava antes. Ah, isso aqui é tipo um potinho. Vamos descobrir o que tem aqui dentro? Ah, baby. Temos uma bolsinha aqui. Temos um pinguim e toalhas. Adorei. Eu quero esse pinguim pra mim. Uau! Olha essa vesta! Nossa, amor. Você vai tirar tanta foto minha aqui. E amanhã eu já vou ali na praia pra fazer uma pública. Eu tenho que fazer. E aí você que vai tirar essa foto. Que legal. Como é que é essa bosta? Uau! Fazer de cara na porta. Por que eles têm uma rede ou não? Caraca, irmão! Docinho esse coco, hein? Na moral. Contratei ele, gente, pra botar a rede pra mim, tá? Porque eu fiquei com inveja daquela galera ali que tem uma rede. Achei que não tinha. Mas temos rede sim, tá? Se eu cair, não vai ser nada legal. É sobre uma picanhinha e afins com vinagrete, arroz e feijão. E esse negócio aqui que é o quê? Beyond Two. Beyond Two. Gente, eu tô rindo porque eu comecei a gravar o vídeo e o cara passou pela hora. É graça não. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Enfim, acordamos, família. Bom dia. Agora ele tá vestido, graças a Deus. Esse é meu look do de hoje. E a gente tá indo pro Beach Park agora. A gente tinha que estar 9h15 lá embaixo. Que horas são, minha vida? 9h20. Então a gente já tá atrasado mesmo. E vai ser sobre isso, né? Tô me sentindo chique de estar entrando sem ninguém. Acho que é sobre isso. Quero fazer sempre. Curiosidade com a Tia Fê. Bem na entrada do Beach Park. Porque eu fiz a gente dar a volta pra vir aqui na entrada. Tem essas garrafas aqui. E elas são garrafas, tipo, inteiras. Pra baixo tem a garrafa inteira. E tem mais de 200 mil garrafas inteiras aqui pra baixo. E foi construído na década de 90. Fernanda também é cultura, cara. Fernanda é cultura pra caramba. O primeiro que a gente vai é esse aqui da boiazinha. Me sinto pronta. Gente, momento muito especial na minha vida. Tô subindo aqui nesse brinquedo. Sem uma fila! Tá bom? Pela primeira... Nossa, que gato! Mas enfim, pela primeira vez na terra eu tô subindo isso aqui. Eu já vim aqui várias vezes pros meus irmãos. E a gente sempre ficava, tipo, aqui na fila. Ou bem ali. E agora a gente tá assim, ó. Que feio! Certo pra vocês, meu. Aqui temos um mini insano. Que eu não vou nem ferrando. E aqui temos que a gente vai agora que o Ricardo tá morrendo de medo. Mas ele finge que não tá. Né, minha vida? Tá com medo que você tá? Eu não gosto de sentir esse frio na barriga. Enfim, a gente vai entrar ali e o chão abre. Legal. Não vai ser maldade, hein? Tá com medo. Vai, vem! Foi de boa. Eu só engoli muita água. Mas porque eu esqueci de fechar o nariz mesmo. E aí, vida? Tá hidratado? A limpeza nasal, Jesus amado. Mas achei o máximo. Quero de novo. Você quer de novo? Duvido que você queira de novo. Mas eu vou. Tá chovendo e a gente aqui, ó. Pode filmar. Eu vou lá. Eu vou ver. Você me prometeu 10 mil reais se eu for ouvir. Quem que te prometeu isso? Não prometeu? Olha, vai me fazer pagar de mentirosa. Tô até vendo já. Mas ó, no insano só pode ir acima de 50kg. E eu tenho menos que isso. Logo, acabou pra mim. Mas agora a gente tá entrando aqui no Aquacirco. Porque a gente vai no brinquedo do Alok. Tobo Music. Mas enfim, estamos indo para lá nesse momento. Olá, família. Vai ficar aí. Quer segurar essa parte aqui da frente? Não, minha vida? Aham. Estamos indo aqui no Tobo Music. Você tá pronta pra isso? É o brinquedo do Alok. Eu vi todo mundo postando quando lançou. Então agora estou indo eu, né? Aqui a gente já tem um aviso. O brinquedo possui luzes e som que pode causar algum desconforto. Zero desconforto porque a gente gosta de Alok. E a gente gosta de luzes. Porque a gente nasceu pra brilhar. Mas enfim, já volto quando estiver descendo. Ó. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki. Você vai pisar lá no tapete preto, pisando cinza. Agora vem porra! Adorei, gente! Uh! Que bacana! Adorei, gente! Eu quero todo dia nesse aqui. Gente, a quantidade de luz que eles têm... O que é isso? Tô amando que a gente tá fazendo os bastidores, passando pela parte de trás do parque. Aham. Tem que fazer isso. Mais rápido, né? Adorei, gente. Estamos prontas pra próxima. Estamos indo pra nossa cabana agora, Carla, de boinha. Gente, chegamos nessa cabana, né? Porque teve uma cabana privativa agora. Achei tudo. Eita, caramba. Tá tão lindo. Vou tirar uma foto sua aí. Mas olha isso. Temos uma cabana só nossa. E a gente pode deixar nossas coisinhas aqui. Pode pedir comida. Adorei. Aí tem algumas aqui do lado, só que não temos vizinhos. Estamos aqui solados. Mas enfim, acabei de pedir um hambúrguer. E vamos comer e ser felizes. Olha o sol. Olha o sol. Olha o sol vindo aí, que eu falei que chamei. Primeiramente, como eu estou queimada, tá bom? Não quero nem... Não sei o que eu estava me chamada assim. Mas enfim, vocês piscaram. Eu estou num jogo de futebol. Vou mostrar pra vocês como é que eu estou lá fora, no caso. E é por aqui que eu vou ficar igual essa criança. E agora a gente vai lá ver o jogo. Vai, vida. Pode ir indo. Abre o caminho. Abre alas. Mendo. Eu adorei que tem líder de dois filhos. Oh, oh, nae. Ganharam, óbvio. Porque eu estava aqui. Eu sou pé quente. Agora a gente vai para o churrasco na casa dele. É sobre isso. Amanhã tem mais Beach Park. O Ricardo está no banheiro. E aí, olha o que eu fiz. Hoje a gente faz dois meses de namoro. E aí eu fiz uma surpresa pra ele. Enquanto ele estava no banheiro, a galera chegou. Contou tudo. Inclusive, obrigada, Beach Park. Olha que lindo. Primeiramente, a sua namorada é muito rata. Ele tem medo. Ih! Essa é a minha. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Segundo dia de parque. E esse senhor aqui disse que vai no insano. Eu duvido ainda, mas estamos aqui. Falei, pelos 10 mil que me ofereceu, vamos amarrar bem. É, vamos entrar no parque, né, querente? É o melhor. Ó, a pessoa vai descer aqui, próximo ao Ricardo. E aí ela vem ali. A descida é cinco segundos. A menina foi, amor, você não é menos corajosa que ela. Eu acho que você consegue. Eu entendi. Eu tenho medo. Ele está indo para o momento da vida dele. Está pronto? Não. É, eu também não estaria. Mas você consegue, cara. Eu confio em você. Você é muito medroso. Minha perna está tremendo. Não estou usando. Me dá seu telefone. Arrasa. Te amo. Não tem nem fila. Te amo. Você consegue. Está rasa. A carinha dele cheia de medo. Eu acho que o Ricardo vai descer agora. Eu estou achando. Estou sentindo em mim. Porque ele está morrendo de medo. Então eu acho que esse é ele. Será? 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 É ele mesmo? É ele mesmo? Deu para ouvir seu grito lá de cima. Você tem essa noção? Amor, você deixou a máscara. A máscara? Eu estou preocupada agora. Como é que foi? A resposta é saída do bagulho, mãe. Sai mesmo? Sério, mas é maneiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não posso. Eu não tenho peso. Não sei. Não, sério. A parada é o seguinte. O cara te dá mil instruções lá em cima. Aí ele vai falar. Não, bota a mão aqui. Faz assim. Faz assim. Parece uma dancinha no TikTok. Na hora que você começa a descer, você vai despencar. Você fica igual a minha anãe, sabe? Braço, perna. Fica desesperado. Não sabe o que você tem que fazer. Água entra por dentro do short. Entra no nariz. Entra no olho. Sofri uma lavagem cerebral aqui. Intestinal. Sofri tudo. Onde você ia imaginar, entrou água. Desespero. Mas é maneiro. Maneiro. Não vou de novo. Como é que o Vini faz, amor? Quase caiu. Pior que quase caiu real agora. Tomamos baninho. Olha que cheirosos. Meu look agora é esse daqui. O dele é esse aqui. Nossa, tá morenaço. Que gracinha. E agora a gente tá indo... O que a gente quer fazer? Almoçar na casa. O moço já tá esperando a gente uns 40 minutos lá embaixo. Mas a gente tava no Pic Park. Eu não acho isso maneiro, tá? Eu também não acho isso maneiro. Mas foi culpa minha. Foi zero culpa minha. Foi culpa 100% sul. E é isso. Vamos almoçar. E amanhã a gente vai embora. Hoje é o nosso último dia aqui. Olha que lixo. Que tal o dia? O fim, trouxe o sol. Foi eu. A mais brilhante. É, fui eu. Olha aqui. Ah, obrigada. Eu gostei. Uma diva. Enfim, família. Tô morrendo, passando mal. Querendo morrer. Mas tá tudo bem. É assim que eu encerro o meu vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Deem like no vídeo. É isso. Tchau. Tchau.